Música Repertório novo e o barão atual e foi de novo Mais uma noção, composição de falsito Boringeiro proleamento, homem da senha Ela foi pro rolê, esqueceu o dinheiro E calma novinha, não precisa desespero Com toda essa raba, cê não passa vontade Aqui cê leva tudo e só paga a metade Já chegou, metendo pressão, batendo bumbum O paredão pede um uísque e xandão Essa garota tem o dom Eita novinha, como você bebe? Gosto do jeito que você desce Não se preocupa, me paga como você quer Eita novinha, como você bebe? Gosto do jeito que você desce Não se preocupa, me paga como você quer Cê quer brincar com fogo? Tem que jogar o jogo Vem sentar pros cachorros Vem sentar pros cachorros Vai, vai Bora, Matheusinho e Quixada, meu patrão forte Toca, toca, ele levanta o golfe cabuloso Bora, o Robertinho do Trio bagunceiro Ela foi pro rolê, esqueceu o dinheiro E calma novinha, não precisa desespero Com toda essa raba, cê não passa vontade Aqui cê leva tudo e só paga a metade Já chegou, metendo pressão, batendo bumbum O paredão pede um uísque e xandão Essa garota tem o dom Eita novinha, como você bebe? Gosto do jeito que você desce Não se preocupa, me paga como você quer Eita novinha, como você bebe? Gosto do jeito que você desce Não se preocupa, me paga como você quer Cê quer brincar com fogo? Tem que jogar o jogo Vem sentar pros cachorros Vem sentar pros cachorros Vai, vai Estourou É o barão, mas sou o Rosê do Brasil Alvivação Mais uma pra tocar em todos os paredões do Brasil Bota pra cima, rirão Pra cima, rirão Boxe, pancadão Bora, índio, paredão, encordido Lava, jato e russa E essa aqui eu quero mandar especialmente pra ele Bora, é bebo, é do gol, fica boloso Meu Lord, é a tua cara, grandão Bota pra cima, rirão BMCB Hoje vai ter resenha Hoje vai ter disputa Já fiz um grupo no zap Vota só chamar as putas Dia de ficar, bebendo, lol, lol, botar a culpa Passando o pirocarte, deixando elas malucas Hoje vai ter resenha Hoje vai ter disputa Já fiz um grupo no zap Vota só chamar as putas Dia de ficar, bebendo, lol, lol, botar a culpa Passando o pirocarte, deixando elas malucas Vou caçando, vou caçando, vou caçando puta Vou caçando, vou caçando, vou caçando puta Vai Wesley, CD No meio do preto No meio da rua No meio do preto No meio da rua Vou caçando, vou caçando, vou caçando puta Vou caçando, vou caçando, vou caçando puta No meio do preto No meio da rua No meio do preto No meio da rua Hoje vai ter resenha, hoje vai ter disputa Já fiz um grupo no zap, falta só chamar as cultas Dia de ficar bebido, lolol, botar a culpa Passando o pirocarte, deixando elas malucas Hoje vai ter resenha, hoje vai ter disputa Já fiz um grupo no zap, falta só chamar as cultas Dia de ficar bebido, lolol, botar a culpa Passando o pirocarte, deixando elas malucas Vou caçando, vou caçando, vou caçando puta Vou caçando, vou caçando, vou caçando puta No meio do preto, no meio do preto Vou caçando, vou caçando, vou caçando puta Vou caçando, vou caçando, vou caçando puta No meio do preto, no meio da rua No meio do preto, no meio da rua Toca aí meu parceiro Lourinho da Zafira Cavernosa Bora, vim do CD de Bia Pina Flag de divulgações e da vida farra DR Produções e café CD de Rusa Bota o Barão, mas com o Rosê do Brasil Pra tocar o Fifa Son E com o CD, o original Jogesson do Paredão Estrela Repertório novo, é pra isso na pegada do Barão Mas com o Rosê do Brasil Bota pra cima, Rd do Barão Chegou O Arfê do CD O Serpinha saca do iPhone pra ver o que tá fazendo Postou a foto no feed, disse que hoje tá fudendo Mas eu já sei da tua, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu, explana pros amigos Vou fazer um vídeo seu, explana pros amigos Mas ela já vem da foto Ai, tu já foi, foi a bolsa, bebeu Chama o barato Mas ela já foi, foi a bolsa, bebeu Mas ela já vem da foto Tá de boa Já tá registrada Ela já foi, foi a bolsa Mas ela já foi, foi a bolsa Já tá registrada Ela já foi, foi a bolsa Mas ela já foi, foi a bolsa Já tá registrada Ela já foi, foi a bolsa Depois da comida São Mateus Ponto o barão pra tocar o FIFA som Repertório novo, atualizou de novo Ponto o barão Mas sou Rosê no Brasil Olha meu patrão E vão CD Curtindo uma loja de Rússia Eu sou que rei tal Gravações Na cama ela é um perigo Essa moça tira a braba Vai ser devagarinho Vai ser só tapar na raba Na cama ela é um perigo Essa moça tira a braba Vai ser devagarinho Vai ser só tapar na raba Vamos lá Bona Zé C.D. Zite A.N.I. C.D. Bora meu patrão, Caleb CD, bora DJ, trombo fixe, LV7 CD, velho CD desiluciando e com vações, chama o barão Na cama ela é um perigo, essa moça tira a braba, vai ser devagarinho, vai ser só tapa na raba Na cama ela é um perigo, essa moça tira a braba, vai ser devagarinho, vai ser só tapa na raba Ô moça, tô com o cabelo devagarinho, garota, te abunda forte nos aqui Ô moça, tô com o cabelo devagarinho, garota, te abunda forte nos aqui Ô moça, tô com o cabelo devagarinho, garota, te abunda forte nos aqui Toca, toca aí meu patrão, é besoinho do gol, ficamos louco Bora Robertinho do trio, bagunceiro, estourou o patrão Todo maguinho tem divulgações, jornalismo do tanque, bola, dança, parede ao Raimundo Esquita Parede na família, show! Vem pro barão! Repertório novo aí, mais um na pegada do meu forró de barão Morinjeiro, proleamento, homem da senha, parede ao Raimundo Mesquita e Janaísto, tanque, bola, dança O Henrique dava atenção, ela só me ignorava, mal sabia que a Giovana estava preparada Com todo o WhatsApp disse, cantar uma sentada Com todo o WhatsApp disse, cantar uma sentada O Henrique só lamenta, se você não quiser, sua amiga fez sentada Toca, toca aí meu parceiro Flávio do gol, ficamos adi Agora Meriva, Bob Esponja e Paraty da família Conte som a fábrica dos paredões, vamos pra divulgações O Henrique dava atenção, ela só me ignorava, mal sabia que a Giovana estava preparada Com todo o WhatsApp disse, cantar uma sentada Com todo o WhatsApp disse, cantar uma sentada O Henrique de pegar, agora ela não aguenta Chama o barão Pensa de duas, riques arrumam com fêmeas O Henrique só lamenta, se você não quiser, a sua conta vem e senta O Henrique só lamenta, se você não quiser, sua amiga fez sentada O Henrique só lamenta, se você não quiser, sua amiga fez sentada Olha aí como é que tá o repertório do barão, mas sou Rosê do Brasil Ora meu parceiro Daniel, enquanto Rola a mugida, o cavaco e o marido lá barranca, é show Falou que eu era safado, me chamou de bandido Que eu era sem futuro, era um cara perdido Mas agora eu tô em outra, vejo o que aconteceu Eu tirei a sorte grande, veja onde tu perdeu Tô de SW4, só curtindo o paredão Tô de lancha, tô de jet, vida de ostentação Na fazenda tem piscina, tem piseiro pra valer E você atrás de mim, quero que eu vá se frutar Bora meu parceiro Gilson Lima, de Palhano e Adriano Divulgações Bora de olhão Falou que eu era safado, me chamou de bandido Falou que eu era safado, me chamou de bandido Que eu era sem futuro, era um cara perdido Mas agora eu tô em outra, vejo o que aconteceu Eu tirei a sorte grande, veja onde tu perdeu Tô de SW4, só curtindo o paredão Tô de lancha, tô de jet, vida de ostentação Na fazenda tem piscina, tem piseiro pra valer E você atrás de mim, quero que eu vá se frutar É show do Paranho Bora meu parceiro Gilson, trole a mesa, me dá senha Toca aí meu parceiro DJ Juninho, salta pra valer E eu te descobri, 있고, e você vai se frutar E você atrás de mim, quero que eu vá se frutar E você atrás de mim, quero que eu vá se frutar E eu te recebi, me dá senha E eu te recebi, te amo, e eu te amo Vamos lá, te amo Bota o barão, nasce o rosê do Brasil Pra tocar forró Bora Jóbson, da mídia, pareidinha, choque Bora Ravel, cê-de-se, palhano forroseiro Bora meus patrão e vulto o paredão Marcos, Braga, Construções, Paredão, Ostentação Vito, Cedês, Os Cachorrão, Henrique, Cedês, Elbarão Joga a tabaca no véi, que o véi pega a novinha, ela nunca vai esquecer Com essa cara de safada, ela rebola a lindim O véi tá ficando doido, joga essa rabo em mim Bola lindim, rebola lindim, rebola lindim Passa como da primeira vez Joga a tabaca no véi, que o véi pega a novinha, ela nunca vai esquecer Com essa cara de safada, ela rebola a lindim O véi tá ficando doido, joga essa rabo em mim É bola lindim, rebola lindim, rebola lindim Paredinho, amigos, a farra de candidato a connosco É show do barão É carraba em mim, na pata-baca É bola lindim, rebola lindim, rebola lindim Passa como da primeira vez É carraba em mim, na pata-baca Meu parceiro Henrique, divulgações Pedro da implaca e comunicação visual JFCD de Viapina Ali são CDs de 20 divulgações Olha o repertório do barão, atualizou de novo Tá tocado o palio, o forrozelo tem que ser assim Bora, Fagner, CD de Pedra Branca Igual é vaquete russa Só você, no meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer Aquele abraço, só você quem tem Aquele beijo, só você quem tem Volta bebê, volta neném Se não for, você não vai ser Ê, tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Vá, bebê, volta neném Se não for, você não vai ser ninguém Ê, tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Vá, bebê, volta neném Se não for, você não vai ser ninguém Bora, meu parceiro Caio da Mídia Bora, Gêzinho, CD de Pedra Cantinho do céu, põe no sonho, meu motinho Bora, Luciano, CD de Pedra E Robertinho do Triumato, Cê Só você, no meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer Aquele abraço, só você quem tem Aquele beijo, só você quem tem Volta bebê, volta neném Se não for, você não vai ser Ê, tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Vá, bebê, volta neném Se não for, você não vai ser ninguém Ê, tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Vá, bebê, bate neném Se não for, você não vai ser ninguém Bota aí pra cima, meu parceiro Libertório, não vai ser mais uma pegada No meu forró de barão Bora, agora é vaqueiro, é quinta no grão Bora, enger o proleamento, vou me dar senha Eu aprendi ganha perdendo Subi, descendo e nunca desisti E todo o meu sofrimento E todo o meu sofrimento Não teve lamento Nunca me diminui E desde menininho Trabalhava na cidade Meus amigos iam estudar Minha mãe tão pobrezinha Não podia pagar escola Na rua onde eu fui me informar E quando a noite descia A criançada ia pra praça Todos tinham tudo pra brincar E eu senti inveja Pois não tinha um carrinho Uma sandália eu tinha pra calçar Eu aprendi ganha perdendo Subi, descendo e nunca desisti E todo o meu sofrimento Não teve lamento Nunca me diminui Hoje eu fico feliz Eu vi um amigo doutor Vendo isso eu me sinto bem Eu nunca desisti Também sou alguém da vida Na minha história cheguei mais além O que me entristece É ver de meus colegas Hoje ainda tão no meu sertão Ele trabalha duro No sol quente o dia inteiro No final ainda lhe falta o pão Eu aprendi ganha perdendo Subi, descendo e nunca desisti E todo o meu sofrimento E todo o meu sofrimento Não teve lamento No caminho diminui Show! Show! Barão O orinjeiro Proalhamento Homem da senha Pareidão Raimundo Mesquite Jandarito Tanque Boladão Show! Agora agora é Raquel Vai, vai trabalhando Vai furando esporas É o boi da faixa E valeu É o barão Mas o rosê do Brasil Show! Repertório novo Aí mais uma pegada Do meu forró de barão O orinjeiro Proalhamento Homem da senha Bora, pareidão Raimundo Mesquite Jandarito Tanque Boladão Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria E não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha Mas eu gosto é das erradas É namorar comigo E tá de palhaçada Eu sou da putaria E não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra certinha Mas eu gosto é das É só botada nas cachorras Botada na safadinha É só nas puta Nas puta Nas putariazinha É só botada nas cachorras Botada na saco É só nas puta É só na putaria É só botada nas cachorras Botada na safadinha É só nas puta Nas puta Nas putariazinha É só botada nas cachorras Botada na safadinha É só nas puta Na putariazinha É só botada na putaria É só botada nas cachorras Botada na safadinha É só botada nas cachorras Botada na safadinha